Música Vai lá, eu não vou não! Vai! Música Música É nada! Música 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 Não é uma Porsche, é a Porsche É o que? Não é uma Porsche, é a Porsche Música Obrigado! Eu sou intolerante a só Música 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 Vaioura!!! Tem pouca bicicleta Olha tout Vai lá, eu não vou não Vai cá Eu não vi, vai ser bom! Eu não vi! Eu não vi, não vi, não vi! Não, tá certo, irmão! São 6 horas da manhã, tá tranquilo! Sai da frente, bicho feio! Caralho! Mano, freio a disco do carro... Bom rapaziada, meu Uber chegou! Bom dia! Vai Dani, você puxa! Vou dar bom dia pra todo mundo! Bom dia! Salve! Opa! Bom dia! Bom dia! Esse tá com bom dia não, esse tá puto! Também tá puto! Os caras vão pedalar puto! Teve um que virou a cabeça... Bom dia! Ele virou a cabeçolinha pra Heineken! Caralho, eu queria! Aí é foda! E você pedala nunca? Eu concordo que o cara tá puto! O cara teve que acordar 5 horas da manhã, tomar café e vim pedalar na Marginal! Eu também estaria puto! Penta o outro aqui ó! Tá sem dormir, 6 horas da manhã tomando Heineken! Bom dia! É sério, são 6 horas da manhã! É uma perua costa com 2.4 O wagon! Opa! Rapaziada, envelopado ao... Rapaziada, envelopado ao TAC! Não pinte, envelope! Troca a cor do carro! A pintura do carro fica segura, se tem uma cor legal! Eu vim com o chão da opção! Ah, não é isso pessoal! Opa! Opa! Mano, olha o tanto de motociclista! Tira o boné da frente cara, não tá focando! Aí agora foi ó! Opa! 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 Proba!! ere vuelve! Opa! Próximo! Ora! Opa! Opa! Existe! Mas fazenda com a transformação Hai! Nossa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caracas. Segundo o Napoli, ele só imprimiu o QR Code. Já deixou impresso, olha. Gostou? Muito bom. E aí? O que é o que é isso? Qual é o nome dele? É o Silverado, não é? Silverado? É o Silverado. Silverado, opala, dá o zoom. Não, é uma SS, é o melhor que é SS. Era de arrancada. O cara toca, hein, velho. E é o perigo de escorregar. Isso que é foda, por lá no Brasil. Tem hora na pista, o cara só foi sair. Só que o carro dele é muito forte, distracionou. Ele poderia ter rodado, poderia ter batido. Mó perigo esses bagulho, velho. Cuidado com o corre na pista, gente. Acontece essas proezas, ô, dó. A gente não gosta dessas coisas. É perigoso, tá em via pública, é perigoso. É perigoso, tá em via pública, é perigoso. É perigoso, tá em via pública, é perigoso. Ó o cara, só na musiquinha dentro, né? Ô, tem um carro desse e não conseguir usar o ronco dele é triste, né, cara? Pois é, pai, por isso que eu prefiro a manéia. É uma acelerada, velho. É uma acelerada. 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 Aquele efeito na TIC. Meu Jetta, meu Civic Cupé que tá sendo rifado, todos são autáquicos também. O bagulho é THP, cara. THP. Você sabe o que é isso aí, cara? Não. Não, não, não. Não, não, não. 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 O interior é vermelho e a lateral das rodas também são vermelhas. Ficou da hora. Esse Fusca é nacional, né? Porque mundial ele não tem. Ficou da hora. Essa foi o tronco. Bitteramia 3. Só que esse aí tá envelopado de fosco. É a cor do Jetta, pô. É verdade, é a cor do Jetta. É tuning, né? É tuning. É tuning. É tuning. É tuning. É. 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 We gon' ride on forever